Oração pelos nossos filhos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quando os meus filhos não estiverem sob meus olhos, que eles estejam em Tuas mãos. Quando não for possível que eles me escutem, que o Senhor seja em Suas mentes a voz que os aconselha. Quando eu não estiver presente para lhes apontar o caminho, Senhor, guie as Suas pernas. Quando não for possível eu dar-lhes o colo de mãe, que o Senhor acalme os corações dos meus filhos. Quando eu não puder dizer, leva o casaco, que o Senhor seja o manto que aquece as Suas almas. Quando eu não puder fazer o curativo, que o Senhor cure as Suas feridas. Quando eu não conseguir enxugar as Suas lágrimas, que o Senhor evite que elas caiam. Quando eles se sentirem sozinhos, que o Senhor seja a Sua companhia e lhes traga luz à Sua solidão. E quando eles estiverem felizes, Senhor, sopra uma suave brisa sobre seus rostos, para que os meus filhos se lembrem do meu carinho, e que onde eles estiverem, eu sempre os amarei. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.